fortes, homens vigorosos, combatentes, mudarem a direção e marcharem em sentido contrário. Se a gente, pescando essa ideia, vocês vão entender porquê, se a gente começa a vir da história bíblica de trás para frente, vocês vão ver que um dos primeiros profetas, o precursor do Senhor Jesus, João Batista, quando ia pregando, o que ele pregava? Uma palavra que ele falava. Arrependei-vos. Aí passa o tempo, ele era o precursor do Senhor Jesus, vem o Senhor Jesus e o que ele pregava? A partir daí começou então o Senhor Jesus a pregar e dizendo, arrependei-vos. Passa o Senhor Jesus, ele forma os discípulos. Aí em Atos a gente tem ali Pedro. O que Pedro pregava? Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os nossos pecados. Vamos dar um salto na história, porque a gente está em outubro, dia 31 é o dia que a gente celebra a Reforma Protestante, o que nos trouxe aqui para essa igreja. Deus usou aquele homem no passado, Martim Lutero. 95 teses enfrentando a igreja. Qual era a primeira tese das 95? Arrependei-vos. Arrependei-vos. Eu queria meditar com vocês sobre isso. Sobre esse tema, esse lema, que é tão pregado, tão repetido e foi a primeira tese das 95 teses da Reforma Protestante e encorajado por esse mês que a gente celebra essa vitória, Deus ter usado aquele homem para causar esse santo rebuliço que nos fez igreja hoje aqui. E eu quis ir no primeiro tema. Arrependei-vos. Então quero te convidar para juntos a gente ir para o Evangelho de Mateus. A gente vai ler essa fala do Senhor Jesus. Mateus capítulo 4, apenas o versinho 17. Mateus 4, 17. Eu vou ler uma primeira vez e todos vocês leem, por favor, uma segunda vez. Diz assim a palavra de Deus. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Todos. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Vamos orar juntos mais uma vez? Vamos fechar os olhos. Meu Deus querido, Pai amado, eis a Tua palavra, Deus. Eis a Tua quarta-feira, eis os Teus filhos aqui, aqueles que nos assistem. Somos nós e a Tua palavra, Deus. Nos confronta com ela. que o Senhor olhe bem nos nossos olhos, essa noite, e o Senhor nos diga as notícias desse grito, dessa ordem, tão relevante para a gente cotidianamente. arrependei-vos. Mexe com a gente, Deus. Não deixe a gente se acostumar com o vocabulário da Bíblia, e a gente tem uma vida acostumada, uma vida mecânica. A gente queria algo extraordinário, essa noite, e só a Tua palavra pode fazer, Deus. Então, causa um santo estardalhaço no nosso meio, para que alguma coisa passe a mudar a partir de hoje. que a gente mude a rota como o pelotão que obedece o Seu comandante. Meia volta, vou ver. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, o arrependimento. Vocês já tomaram, ou se não tomaram, sabem que é assim, os remédios manipulados. Os remédios manipulados, eles são feitos com alguns ingredientes. O arrependimento, pensando num remédio manipulado, ele tem que ter sempre três ingredientes. Se não tiver três ingredientes, não é arrependimento, é outro remédio. Pode ser bom também, para outras coisas. Mas o arrependimento, como numa fórmula de um remédio manipulado, ele tem três ingredientes que sempre tem que ter nesse remédio, no arrependimento. Senão, não é arrependimento. Obviamente, arrependimento é um assunto enorme, poderia ser muito maior, então, aqui, didaticamente, a gente está propondo isso. Três ingredientes que formam o arrependimento genuíno e verdadeiro. Quais são eles? Eu propus três divisões, esses três ingredientes. Eu chamei de cognição, cognição, emoção, e volição. Cognição, emoção, e volição. Envolve essas três áreas da minha e da sua vida, o verdadeiro arrependimento, senão, não é arrependimento. Pode ser fake, mentira, não é de verdade. Não é um genuíno arrependimento. Então, vamos passear por esse primeiro ingrediente. A cognição, como é que é isso? E é como eu apontei, a cognição é a mente. É como que a gente entende as coisas. E um arrependimento, ele começa exatamente por uma convicção, uma percepção, uma compreensão mental, racional, de que não está tudo bem. No começo das escrituras, quando Deus começa a criar todas as coisas, qual é a primeira coisa que Ele cria? Haja luz. E houve luz. Porque a partir da luz, a gente enxerga todas as outras coisas. Se não tem luz, você não consegue enxergar. Talvez um palmo na frente do nariz. Então, a luz, ela é um grande ingrediente, uma grande e bombástica, e fabulosa criação de Deus, porque através dela eu vejo todas as outras coisas. A gente está se vendo aqui. As luzes estão acesas. Então, eu quero propor aqui que nessa primeira parte da cognição, o que Deus começa a fazer primeiro a partir da pregação do Evangelho é iluminar a sua mente e você fala Uau! Não está tudo bem. Alguma coisa está acontecendo. Você compreende. Mais do que, vamos dizer assim, cair em Deus, você cai em si primeiro. É como se você se vesse e falasse não está tudo bem. Não é assim. Essa é a compreensão. Teve um episódio, um homem de Deus, que passando por isso, o Senhor Jesus fala com ele. O nome desse Senhor é muito conhecido e vocês o conhecem muito bem. Pedro. E o Senhor Jesus falou para ele, Pedro, você vai me negar antes do galo cantar a segunda vez, você já vai ter me negado três vezes. Então, tem um texto, eu creio que eu separei aqui o versinho, separei, em que Pedro, ao ouvir o segundo galo, o segundo canto do galo, ele diz, e logo cantou o galo pela segunda vez. Então, Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera, antes que duas vezes cante o galo, tu me negarás três vezes. E caindo em si, essa, para mim, é o grande lance, e caindo em si, desatou a chorar. É esse cair em si. Os antigos diziam o quê? Caiu a ficha. Vocês não sabem o que é isso, não é? Apenas os antigos sabem o que é isso. Não sabem o que é cair a ficha. Os telefones públicos, não haviam celulares, eram telefones públicos, que você comprava fichas. Está rindo, não é, irmã? Você comprava fichas, e você colocava a ficha, e você discava, não era nem de apertar, você discava o número, e então você esperava a ligação chamando. Se a ligação completasse, caiu a ficha. É por isso que a gente tem essa expressão. Caiu a ficha, você entender, não está tudo bem. O filho pródigo não foi assim? Ele está lá, pegou o dinheiro do pai, foi e gastou tudo. E o que acontece? No meio daquele caos, diz o texto, a mesma palavra, caindo em si. Ele falou assim, mas o que eu estou fazendo aqui, querendo comer comida de porcos? Esse cair em si, ele é uma convicção pessoal que Deus nos dá, independente dos outros. Independente dos outros. Para quem é fã de lutas, essas lutas, o jiu-jitsu, ou mesmo o judô, algumas coisas, quando o oponente consegue te travar num mata-leão que ele chama, que é quando o seu pescoço é enforcado, ou numa posição que ele faz um contra-movimento da sua articulação, de um braço ali imobilizado, o que você faz? Você assume que não dá conta mais, você dá os tapinhas, você bate. Então, esse tapa que você dá no oponente, no judô, no jiu-jitsu, é dizendo, não aperta mais, vai quebrar meu braço, você vai me matar. É você cair em si que você não dá conta. Talvez outro desse conta um pouco mais, mas você não. Então, a convicção pessoal, você caindo assim. E tem 300 exemplos disso, que é quando um exército está contra o outro e você está vendo que vai dar ruim, você vai perder. O que o exército faz? Ele levanta uma bandeira branca de rendição, dizendo, não dá, para mim não dá mais, eu me rendo, entrega os pontos, caiu em si, não dá para competir contra uma força dessa. Então, todos esses sentidos dessa palavra, tem até aquele filme que ficou famoso, o Tropa de Elite, que era a formação de perigosos e bons soldados, praticamente armas humanas, que é aquele pelotão do Bop, e esse filme ilustrou muito bem, um filme forte de assistir, Tropa de Elite, que o grito era, pede para sair, se você não aguenta, pede para sair, que é exatamente essa rendição, às vezes os outros vão conseguir, mas você fala, para mim não dá, se rendeu, ele compreendeu que ele não vai dar conta daquilo ali. Então, essa primeira parte que a gente vê dessa questão do arrependimento, envolve essa cognição, que é essa compreensão que não está tudo bem com você, à medida que a palavra vai te ferroando, vai te instruindo, vai te falando, vai te apontando novos pecados, novas formas de pecar, você nem imaginava, e você é encantuado pela palavra, se rende, irmão, se rende, o pensamento está fustigando aí na sua cabeça, porque passa por aqui, é você compreender que não está tudo bem com você, e tem duas formas da gente ser senhor da própria vida, uma é mais emblemática, e vocês todos vão concordar, porque é fácil apontar, porque não fala de vocês, aparentemente não fala de vocês, que é o filho pródigo, o próprio filho pródigo é um exemplo disso, qual forma de eu ser senhor da minha vida? É eu desobedecer tudo, ah, vasfavas, esse negócio de igreja e Deus, eu vou desobedecer, então eu sou senhor da minha vida, e eu saio tudo e vou gastar com prostituta, e vou viver minha vida, eu não estou nem aí para esse negócio de igreja, que mané domingo do senhor, você está louco, que mané, me deixa, você é senhor da sua vida, essa é a desobediência, parece que não combina com vocês, não, a gente é crente, a gente não é isso não, sim, mas o outro ponto, você pode ser senhor da sua vida desobedecendo, mas você pode ser senhor da sua vida obedecendo, porque esse tema aqui talvez não está nem falando com você, você fala arrependimento, Carlitos, uma quarta-feira, o público de quarta-feira, oxalá fosse domingo, que tem talvez gente mais neófita, mas você vem falar isso na quarta-feira, pois esse é um sermão para você, porque a segunda forma de ser senhor da sua vida é a obediência, está tudo check, Carlitos, eu estou crente, eu estou até aqui na quarta-feira, que história é essa? Pois essa motivação da obediência é a mesa do irmão mais velho, perdido dentro de casa, se arrependa, irmão, se arrependa, é a palavra falando para você que não está tudo bem, às vezes você obedece com motivações pecaminosas, está conquistando o reino de Deus, que é dado de graça, vai precisar, talvez você vê o desobediente voltar, para você tirar a onda que você se obedeceu e ver que não é assim, você não é obediente, ou se é, então você é senhor do seu nariz, a gente vai pintar aqui os dez mandamentos e você vai dando check em todos, eu vou te aplaudir, porque temos um novo Jesus aqui, ele veio de novo, ele voltou, o que não é verdade, então tem duas formas da gente ser senhor da própria história, desobedecendo ou obedecendo e essa cognição precisa, através da escritura, derreter a sua mente, mudar o jeito de pensar, como a voz forte do comandante que grita para um pelotão e faz um mundo de marmanjo mudar de direção, que voz é essa? E a gente entra também nesse assunto da cognição, por que que isso pode fazer mudar a minha sua mente? Exatamente por causa de quem fala, quem que está falando arrependidos? É a palavra de Deus, é o próprio senhor Jesus, porque às vezes se não for a palavra de Deus, pode não surtir efeito, vocês se lembram de um episódio em que o senhor Jesus está sendo crucificado e tem dois bandidos sendo crucificados com ele, a morte de cruz era a morte mais esculhambada que tinha, era porque o cara era muito venenoso, muito criminoso, de muito grau, de muito sadismo, muito sujo, aquele tipo de punição, pois está o senhor Jesus sem culpa e dois vagabundos com culpa, pois um dos vagabundos, tendo a mente derretida, já a cognição aconteceu com ele, ele já estava ali em arrependimento, ele fala para o outro, ô louco, como assim que a gente está em igual coordenação aqui, a gente com culpa, e ele descreve, fala a gente muito culpada, porque a gente fez mesmo, mas ele não, como assim você não se arrepende, estou aqui parafraseando, você não teme a ele, e não aconteceu nada com ele, porque o grito, talvez o chamado de arrependimento, era uma voz ali humana, ele que estava tentando convencer, não é assim, é o poder de Deus, tem que ser a voz de Deus dizendo, se arrependa, irmão, para você definitivamente arrepender, porque quando o Senhor Jesus que fala, e é ele que fala, a gente leu, eu escolhi o texto que ele fala, poderia ser qualquer outro, porque é a palavra de Deus, o de João Batista, o de Pedro, ou qualquer outro, mas eu peguei o do Senhor Jesus, porque é ele que fala com você, ele fala, se arrependa irmão, se arrependa, em nome de Jesus, qual que é o seu pecado, que voz é essa, uma voz que falou, como a gente falou aqui, haja luz, e a luz me aparece, porque a voz mandou, uma voz que quando o mar está muito revolto, ele está num barquinho, com o vento soprando demais, ele fala, para vento, e o vento para, para mar, em modéstia, e o mar fica calado, uma voz que chegou para um rapaz morto há quatro dias, dentro de uma caverna, fedido, diz o texto, essa voz fala, Lázaro, vem para fora, pois morte, criação, está tudo obedecendo a voz de Deus, essa voz chega para você, há 300 anos, que você está ouvindo o sermão e fala, se arrependa, e você não se arrepende, então é gravíssimo, é gravíssimo, o pecado de novo, e de novo, o mesmo pecado, e de novo, com mão suja, e volta de novo, que história é essa? é essa voz, que tem esse poder, que está falando, meia volta, cara pálida, vou ver, mude o jeito, para, é a voz de Cristo, que fala para mim e para você, essa noite, arrependei-vos, sou eu e vocês, sou eu também, com pecados insistentes, pecados grudentos, pecados nojentos, pecados vergonhosos, de confessar, arrependa-se, irmão, pela sua soberba, se acha que obedece demais, ou pela sua desobediência, se você peca escondido demais, ele sabe, essa voz sabe, essa voz está lá no quarto com você, essa voz vê, como você declara o imposto, essa voz vê, o que sua esposa não vê, ela vê, e ela está te falando, nessa noite, para a sua cabeça, se arrependa, se arrependa, compreenda, que é uma fria, essa, de continuar, esse nosso jeito, amém até aqui? Amém. Vamos um pouquinho mais? Passamos pela cognição, passamos pela mente, a palavra vai instruindo a mente, e vai convencendo a você, que não está tudo bem, a nossa vida não é para ser do jeito que está, dá para mudar muita coisa aí, e é por isso que o evangelho está falando, comigo e com vocês, qual o segundo, o segundo ingrediente, desse glorioso remédio? A emoção, não só a cognição, mas a emoção, passamos pela mente, agora descemos para o coração, então envolve exatamente isso, o coração, um dos sentidos, que explicam quando, esse pesar, e a palavra é essa, pesar, pelos pecados, é que uma vez compreendido com a mente, me parece que tem que dar um peso de tristeza, quando a gente peca, quando a gente percebe os pecados, que a gente está cometendo, que tem que dar um peso, então se a gente fosse pegar exatamente como diz a palavra, se os seus pecados, os meus pecados, fossem quilos, quantas toneladas você tem aí, irmão? Porque vamos ser sinceros, vamos partir para a tonelada? Você não está, se está pesando em quilos, você não está abaixo de tonelada, tá? Esse é o nosso peso espiritual, que tanto de peso, que tem em mim e você? E isso deveria pesar, no coração, eu me lembro de uma viagem que eu fiz, lá para a região da Amazônia, e a gente foi visitar uma tribo, de indígenas, que o evangelho, tinha chegado lá, a tribo dos Dão, do outro lado do Rio Negro, pega um barco, entra lá, uma tribo linda, indígenas lindos, evangélicos, e eu conheci a história de um dos indígenas, eu chamo ele de Seu Jair, o Seu Jair, me contando a história de conversão dele, e a missionária estava junto, diz que Seu Jair, quando compreendeu o evangelho, com a mente, cognição, o indígena entendeu, que era um pecador miserável, diz que ele correu para a floresta, e ficou uma semana na floresta, chorando pelos pecados dele. E a gente? Pecando, rindo, pecando de novo, rindo, não está tudo bem, irmãos, se a gente não está tristão, se a gente não está chorando, por pecados cotidianos, por pequenas e grandes mentiras, por lascívia, por isso tudo que envolve a mim e a você, está grave demais, cauterizou, uma anestesia que o mundo e o satanás aplicaram na sua coxa, como um dardo, de tranquilizar a leão, que você não está sentindo nada, estão pegando no seu dente, dengando a sua juba, você era para ser selvagem, você está adormecido, você está adormecida, o gato está lambendo o leão, por quê? Porque a gente não chora mais pelos nossos pecados, toneladas de pecados, soma o tanto de vida que você tem, me escolhe alguma quantidade de pecados por dia e multiplica, irmão, é muita sujeira, é muita sujeira, por que a gente não chora por isso? Eu anotei aqui, se a gente soubesse dos pecados, e o texto, a Bíblia nos diz de pecados que nos são ocultos, aí a casa caiu, irmão, tem pecados que eu e você cometemos que nos são ocultos, eu e você não conseguimos ver ainda, pois os que a gente sabe, mas os que são ocultos, e a gente não chora? Não só a cognição, mas a mente, e aí o texto que eu li para vocês, o de Pedro, é muito interessante, porque ele quando cai em si, a mente foi informada, mostra exatamente o derretimento do coração, que é ele chorando, no finalzinho do texto eu falei para vocês, antes que duas vezes cante o galo, tu me negará três vezes, o que diz o texto? caindo em si, Pedro, desatou a chorar, desatou a chorar, é como abre a comporta da lágrima, e vai, porque ele percebeu o que ele tinha feito, a sua mente se está cauterizada, você não está percebendo o que está acontecendo, o seu coração jamais chorará, jamais chorará, se acostumou com o sermão, se acostumou com ver a igrejinha, você sente falta pelo costume, não é mais pela notícia, o que é muito grave, eu sempre vou, a vida toda eu vou, meus pais iam para a igreja, eu vou, eu gosto do louvor, eu gosto inclusive quando é piano e quando é hino, eu vou, acostumado, se acostumou, mas não está derretendo o coração, não iluminou a mente, e aí a gente poderia ter essas motivações de choro, de angústia, esse pesar, a gente poderia ter duas motivações que são válidas, mas não são inteiras, ou as mais importantes, por que a gente deveria se arrepender, você poderia pensar, porque te espera um inferno com a boca aberta, muito perigoso, então por causa do inferno, pelo medo da ira de Deus, onipresente, que está em todo lugar, está no inferno, como assim Deus está no inferno, se não está, não é onipresente, está lá, mas como que ele está lá, com todo o seu atributo de ira, lá com muita ira, ele é um Deus de amor, de poder, de graça, de misericórdia, de muitas coisas, mas no inferno, ele deposita toda a ira dele, ele é lugar desse atributo dele, se mostrar com volume, com muita ira, eu tenho muito medo do inferno, eu vou me arrepender por medo do inferno, não é a melhor motivação para se arrepender, ela pode ser uma delas, mas a gente não se arrepende, não sente pesar no coração, pelo B.O. que está nos esperando, e é bem verdade, que se não se arrepender, irá para lá, e vai sofrer muito, mas é por isso, gente que esteve muito perto de Deus, a gente sabe que a teologia, já os apontava para a perdição, mas eu quero ilustrar, comigo e com você, que tem possibilidade de ser crente, mas por exemplo, o próprio Judas, o Judas, queridos, trabalhou com Jesus, muito tempo com Jesus, não se arrependeu, foi condenado, a história que o pastor pregou esses dias, do Rico e do Lázaro, o Rico não se arrependeu, estava perto, o Lázaro estava perto da porta dele, na parábola, talvez a notícia estivesse perto dele ali, o Evangelho, estou ilustrando, não se arrependeu, o inferno foi separado para eles, você pode ter medo do inferno, é uma motivação para se arrepender, mas ela não é a motivação, então a gente deixa uma ponta, o inferno que está te esperando, se não se arrepender, mas vamos para outra ponta, o céu que está te esperando, ruas de ouro, portões de pérola, nunca mais vai chorar, nunca mais vai chorar, não tem lágrima lá, então eu quero esse lugar, por esse benefício eu me arrependo, eu creio que são componentes, mas não é a grande motivação, qual a grande motivação? O próprio Senhor Jesus, e a gente pode ilustrar, se eu chego para a minha Fefe, a Nanda, e falo para ela, e me perguntar, se Carlitos, por que você ama a Nanda? E eu falo, rapaz, eu amo a Nanda, porque ela prepara a minha comida, porque ela cuida das minhas crianças, porque ela me dá carinho, mas que cara de pau é essa, declaração de amor, porque então eu amo a Fernanda, por tudo que ela faz por mim, então é isso, se eu me arrependo pelo céu, são os seus benefícios, ou o medo, que não está tão nesse exemplo, mas o medo do inferno, não, por que eu amo a Fernanda? Por quem ela é, e aí eu posso tecer os elogios da minha Nanda, por que a gente se arrepende? Arrepende, por causa de quem Cristo é, é a soma do caráter dele, e de tudo que ele é, como que tem um personagem desse da história? Ele devia te arrancar aplausos cotidianos, é a hora que eu fico pentecostal aqui, como que eu não aplaudo um Deus desse? Um Deus desse calibre, desse modelo, que criou tudo que é chocante, que vem na história, como homem, com cheiro, com sotaque, com joelho, Jesus teve joelho, Jesus teve mãos que foram perfuradas, como assim Deus faz isso? É por causa dele, como assim ele tem tanta paciência, que a gente não se arrepende? Que Deus que é esse? Que tem longanimidade, que ele vai tendo paciência, na tua ira, lembra da tua misericórdia, e um pouco mais, até hoje ele está tendo paciência comigo e com você, um Deus desse merece o meu arrependimento, meu Deus do céu, à medida que eu conheço ele, minha mente é informada, o meu coração deveria derreter, por causa de quem ele é, mas por causa de quem ele é, não é nem medo de inferno, nem desejo do céu, por causa do Senhor Jesus, porque ele é a notícia do céu, então a gente precisa dele, o nosso assunto é o Senhor Jesus, amém queridos? Passando para essa nossa última parte, passamos pela cognição, passamos pela emoção, essa última eu chamei de volição, a volição é associada à vontade, à ação, a fazer alguma coisa, e pensando em volição, a gente está falando aqui da história do filho pródigo, desembocando então, a mente foi informada, transformada, iluminada, o coração foi derretido, alguma coisa aconteceu, a vontade foi liberta, ela não precisa pecar mais, agora tem jeito de ter uma ação diferente, aí vamos pensar no filho pródigo, ele pede o dinheirinho do pai, ele vai embora, ele dilapida o dinheirinho do pai, tem uma grande fome no país, eu sempre gosto muito dessa história, que eu acho que Deus chama o dele do jeito que ele quiser, ele planta uma fome planetária naquela região, para não ter quem desse emprego para ele, para buscar um, eu penso que Deus causou a fome, é uma interpretação romântica minha, mas se Deus deu Jesus, para me buscar, para me salvar, eu creio que ele faz qualquer coisa, pelo perdido dele, então teve aquela fome, ele está lá perdido, ele começa a desejar o que os porcos comem, o que acontece, diz o texto, que ele cai em si, e fala lá na casa do papai, está todo mundo comendo, o serviçal come pão quentinho, e eu estou aqui com essas, não tem alfarrobas, não tem lógica isso aqui, então a mente foi informada, alguma coisa aconteceu, então ele, o coração derrete, que ele fala assim, eu vou lá, eu vou lá falar com o papai, eu pequei contra o céu, eu pequei diante de ti, eu fiz tudo errado, eu vou falar com ele, mas ele não só fez isso, ele foi, ele levantou, e foi, volição, vontade, agora ele mudou, ele deixa porco, deixa aquele negócio, e volta para a casa do pai, o arrependimento genuíno, vai passando por isso, sua mente foi informada, não, está tudo bem, você deveria chorar essa noite inteira, por pecados nominados, e isso deveria mudar, meia volta, vou ver, mudou o jeito, não anda mais desse jeito, para com esse site, para com essa conversa com as suas amigas, sai desse grupo do whatsapp, para de mentir, falando que é uma mentirinha, faz de conta, para, para, muda tudo, vou lição, o jeito que a bíblia diz, é exatamente que desemboca no comportamental, mas não é só o comportamento, não adianta, tem que ser passar pela mente, lembra do remédio, três ingredientes, se não, não é, mente, coração, aí desemboca na mão, de trás para frente, não é arrependimento, tem que ser daqui para lá, como que o texto diz em Efésios, aquele que mentia, esse era o pecado do cidadão, não minta mais, porque os irmãos são membros do próprio corpo, então não para de fazer isso, o que ele fazia, ele mentia, ele não mente mais, uma melhor ilustração no texto diz, aquele que roubava, o pecado dele era ladrão, roubava, aquele que roubava, o que ele faz, ele deixa de roubar, arrependi, parei de pecar, não, desemboca em volição, em vontade, em ação, o que ele faz, aquele que roubava, para de roubar, e passa a trabalhar, diz o texto, então eu deixo de fazer uma coisa, roubar, e paro, e passo a fazer outra coisa, você não vai dar conta de parar de pecar, se você não passar a fazer outra coisa, só que não começa pelo comportamento, se a sua mente não foi formada, se o coração não for derretido, a sua mão ainda está algemada, não vai dar conta, é preciso ir de cima para baixo, e aí você dá conta, ao invés de roubar, você trabalha, mudou a motivação, o que diz o texto? para ter com o que ajudar o necessitado, o que antes você trabalhava era para você, era para o seu nome ser grande, era para você ganhar dinheiro e aposentar gostoso, não é assim, você trabalha por fé, crendo e ajudando os outros, e Deus vai cuidar de você no final, vamos embora, mudou a motivação, e mudou a avolição, a vontade, mudou o jeito de fazer, a vontade, ela vai ser atingida no final desse arrependimento, mudando o estilo de vida, o que uma coisa que a gente tem que fazer, e eu pego o exemplo aqui, do filho pródigo de novo, uma primeira atitude, que mostrou que o arrependimento está acontecendo, passou pela mente, passou pelo coração, foi para a vontade, a confissão, quem não confessa pecado, não se arrependeu, gente que não confessa pecado, não se arrependeu, e outra coisa, tem que ser uma autoconfissão, porque o satanás, ele é o que? Acusador, se você não confessa, ele vai lá e fala para Deus, olha lá o cara de pau lá, hipócrita, parece que é crente, não é, não é, e o senhor está vendo, ele é o acusador, vamos tirar o emprego do satanás, vem você e fala, Deus, eu sou hipócrita, confessa você o seu pecado, tira o emprego dele, pensa se você foi pego, traindo sua esposa, e uma amiga dela vem e dedura, é muito melhor você falar assim, meu amor, caí, eu te traí, vem a fofoqueira, ele te traiu, ele já me falou, o coração, toma distraída, não é assim? Autoconfissão, uma das primeiras coisas, que a vontade deveria fazer, de uma mente arrependida, um coração choroso, é você confessar, você mesmo, não deixe o pastor, enquanto ora, confessar pecados, que estão no seu coração, confessa o seu, irmão, qual que é o seu pecado, outra coisa é essa, se eu vou no médico, eu tive um acidente, eu vou no médico, eu falo para ele, ele vai perguntar, aonde dói, Carlitos, eu falo, minha cabeça, eu levei uma pancada, eu acho que tem um galo, o meu braço, eu creio que ele, ele folou aqui desse lado, nessa perna eu tomei um tiro, e essa daqui eu acho que quebrou, foi um acidente com um assalto, então eu estou desse jeito, o que que eu apontei, aqui está doendo, aqui está quebrado, aqui está zoado, aqui está baleado, não é assim? Quais são os seus pecados? Me dá o nome dele, me dá a frequência com o que acontece, me fala aonde que dói, isso é a confissão, especificamente, qual que é o seu pecado? Você é mentirosa? Você é invejosa? Você é soberba? Ou você nem sabe o seu pecado? O que é muito grave, porque se você não sabe o seu pecado, você é desses que acham que está obedecendo, e você é a senhora da própria vida, ou o senhor da própria vida, pela obediência, eu não tenho, esse assunto não é para mim, Carlitos, está grave o seu caso, porque a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado, é mentiroso, então eu vou te ajudar, confessa a mentira, fala, Deus, eu sou mentiroso, que eu acho que eu não tenho pecado, que eu acho que está tudo bem, e ele vai te ajudar a descobrir uma carrada de outros, as toneladas que estão em cima da sua cabeça e no seu coração, uma das primeiras coisas que a gente faz, quando a avolição, a vontade é acionada, é essa confissão, partindo de você mesmo, porque senão é como se fosse um reumatismo espiritual, diz o Salmo, os nossos ossos envelhecem, irmão, você está fraco, porque você não confessa o pecado, enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos esculhambam tudo por dentro, é um reumatismo espiritual, não está tudo bem, artrite, artrose espiritual, está tudo doído, as juntas não estão bem, porque não confessa o pecado, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram meus ossos, fala, fala qual que é o seu pecado, fala para Deus, sabe o negócio que a palavra diz? Fala não só para Deus, fala para os amigos também, confessai os seus pecados uns aos outros, eu estou à sua disposição, para você me tacar um, e eu te taco dois de volta meu, porque diz que amizade boa é assim, é quando você fala, eu estou triste, porque eu fiz isso, eu falo, então dá a volta, bora, eu também, se você me confessar um pecado seu, eu te prometo entregar dois meu, em secreto, eu e você, lá no gabinetezinho, vamos conversar? Mas me conta um pecado sujo seu, eu te conto dois sujos meus, para você acabar de decepcionar comigo logo, o que é a glória de Cristo, irmão, a glória de Cristo, ele nunca pecou, ele nunca pecou, confessar os seus pecados a Deus e uns aos outros, é medicinal, confessar pecado, faz bem, faz bem, quem perdoa é só Jesus, mas essa confissão lateral, ela é muito abençoada, eu quero terminar, eu quero terminar, passamos pela cognição, passamos pela emoção, e pela avolição, eu quero terminar com dois sensos, o senso de oportunidade, e o senso de urgência, que eu acho que estão imbuídos no grito de Jesus, quando ele diz, arrependei-vos, arrependei-vos, primeiro o senso de oportunidade, se eu e você, ainda estamos aqui, ouvindo o grito do Senhor Jesus, dizer, arrependei-vos, é porque dá tempo, irmão, dá tempo, eis que a bandeja está exposta na sua frente, com muita coisa gostosa, para você ousar levantar, vir aqui na frente, com o fundo da calça rasgado, para pegar o que Jesus está te oferecendo, o que é isso? Se arrependa, a oportunidade está aqui exposta ainda, dá tempo, senso de oportunidade, todas as vezes que você em vida, ouvir, arrependei-vos, é o seu tempo, é o seu tempo, eis a oportunidade, e Jesus está falando, se arrependa, irmã, se arrependa, não só oportunidade, é hoje, urgência, é agora, é agora, para o rico, na parábola do rico do Lázaro, estudamos há poucos dias, não deu mais tempo, perdeu o rico, porque ele foi para o inferno, e começou a falar, volta lá, volta lá, volta lá, eu tenho cinco irmãos, vão vir para o mesmo caos, volta lá, volta lá, não tem mais jeito, tem um abismo entre lá e cá, já era, é agora, eu nunca ouvi o Senhor Jesus dizer, vai se arrependendo, que o negócio está feio, viu, vai se arrependendo aí, final do mês está chegando, não, 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 o Senhor Jesus fala, agora, se arrependa agora, do nojo do seu pecado, de uma vez por todas, é agora, eu me lembro de uma ilustração, que diz que quando um exército, ia dominar, e conquistava um outro lugar, um outro espaço, eles levantavam, uma bandeira, vermelha, enquanto a bandeira vermelha, tivesse achiada, dá tempo, e era avisada, toda a comunidade, se arrependam, o exército chegou e dominou, e a bandeira vermelha lá em cima, da cor do sangue de Jesus, falando, venham, vem, quem está cansado de sobrecarregado, se arrependam, e a bandeira flamejando lá em cima, bora, 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 vem, 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 e vai chegar o tempo, em que eles vão descer a bandeira vermelha, e sobe a bandeira preta, acabou, eu quero, acabou, 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 o tempo de se render está acabando, o Senhor Jesus está voltando, nós estamos brincando, se arrependa, irmão, chega desse jeito meu e seu, em nome de Jesus, nós estamos celebrando de novo a reforma, e a gente está confessando os mesmos pecados, em nome de Jesus, que no próximo aniversário, se Deus nos der vida, a gente celebre vitória, a reforma nos reformou, arrependidos, e sempre se arrependendo, amém, queridos? Vamos nos arrepender? Então vamos orar, para a gente poder confessar o pecado aqui, que é a sua oportunidade de confessar em secreto, e agora, para não deixar para depois, que vai que a gente não acorda, irmão, vamos orar? Vamos ficar de pé? O Senhor, pastorzão, vamos ficar de pé e vamos orar? Faça a sua oração, o pastor vai fazer a nossa. A luz chegou até a mente? Você pôde perceber que aquela escuridão que impedia você de enxergar já não existe mais? Chegou até o coração? Você se entristeceu? Você percebeu quão pesado é o pecado e quão necessário é que você se aproxime daquele que é perdoador? mexeu com a sua vontade? Você chegou o ápice agora? Eu preciso confessar. Eu preciso confessar. A montoeira de oscilações, de coisas ocultas. eu quero orar por alguns motivos sobre isso aqui que nós ouvimos. Eu quero orar por você que quer entregar a sua vida a Jesus hoje. Que embora sendo até o presente momento religioso, ainda não tinha assumido um compromisso com Cristo. Eu quero orar por você que quer entregar a sua vida para o Senhor Jesus hoje. Hoje tem o senso da oportunidade e da urgência. você não pode voltar para casa sem tomar essa decisão por Cristo. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que, enquanto já tendo tomado a decisão por Cristo, está com pecados ocultos. Hoje é dia de você se arrepender. Embora você tenha ficado em pé, se você se enquadra nesses dois motivos, eu quero convidar você a se ajoelhar e onde você está. O encontro com Cristo é a necessidade de abandonar o seu pecado. você que vem protelando, você que vem ocultando, você que vem ficando cada vez mais endurecido e dissimulado. É noite de você se arrepender. A luz chegou à sua mente. A mensagem tocou o seu coração. Você, filho de crente, cresceu na igreja, ouvindo cântico, lendo Bíblia, ouvindo Bíblia, essa é a noite para você se curvar diante do Senhor e confessar os seus pecados. Você não pode voltar para casa mais do mesmo jeito. Eu oro, Senhor Deus, nessa noite com gratidão pelo que o Senhor Deus está fazendo no coração de cada um de nós, na mente e tocando a nossa vontade. E é bem provável, Senhor, que nós tenhamos chegado a um ponto de dissimulação tão, tão alto que a gente tem vergonha de se ajoelhar, que a gente tem vergonha de que o outro veja que a gente precisa se curvar diante de ti para se arrepender. E é provável que o diabo tenha lançado uma vergonha no coração daqueles que nessa noite precisavam se curvar. mas eu oro porque a tua palavra não volta vazia. Não, ela não volta vazia. Ela é ativa, ela é eficiente, ela está operando. E alguns de nós já nos curvamos nessa noite porque reconhecemos quão feio, quão nojento é o nosso pecado e que precisamos urgentemente baní-los da nossa vida. Eu oro para que o Senhor Deus, portanto, dê força, dê poder, dê o auxílio necessário para que estes teus filhos, aqueles que aceitam a Cristo nessa noite como salvador, aqueles que se curvam e buscam purificação, que o Senhor lhes conceda nessa noite em nome de Jesus. Esta oração é a nossa oração. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar por enquanto, queridos. Eu quero convidar para vir aqui, à frente, eu quero orar com o André. O André estava aguardando a oportunidade de fazer uma entrevista, participar de um processo seletivo. Eu quero convidar você para a gente orar pelo André. A crise chegou, mas para o nosso Deus não tem crise. Deus cria oportunidade. Deus cria oportunidade, André. E eu sei que a gente vai...